Olá pessoal do YouTube, aqui nós temos uma asterácea, uma arnica da mata, uma arnica do mato de flores brancas e muito aromática, ela tem um perfume maravilhoso em suas flores, ok? É uma arnica, nós temos aí dezenas de arnica, deve ter umas 10, 20 ou 30 ou mais espécies de arnica, ok pessoal? Essa é uma delas, uma das arnica branca asterácea, ok? É bom para rins, infecção de rins, infecção urinária, é bom para úlceras, ferimentos, hematomas, o chá pode ser usado internamente ou externamente, ok pessoal? Essa arnica, ela é muito boa, ela tem a mesma eficácia das outras espécies, ok pessoal? Então curta e se inscreva neste canal, Plantas e Ervas Medicinais do Brasil. Eu sou o Marcelo Pefister, criador deste canal e na descrição do vídeo eu deixei aí meu telefone de contato, meu WhatsApp para maiores informações, ok? Se quiser falar comigo é só mandar um zap ou me ligar, ok? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. E aí